Oi gente, senhoras e senhores, eu estou aqui no canal do Brian, o Baquê não me conhece, eu tenho um canal com 608 crilhões Eu sou papizinho, eu tenho um pouco de inscritos, mas não liga não, pelo menos eu tenho inscritos Eu sei que vocês estão vendo o mato aí, que eu estou sem nada para fazer e eu também estou na igreja Eu me sinto muito constrangido Olha, essa é a igreja Ah, não sei, mas vamos continuar Vamos sentar lá E já tem alguns spoilers, né, do que aconteceu aqui Então bora, gente, eu espero que vocês estejam me escutando Porque eu estou me escutando Espero que vocês estejam me escutando Porque eu estou me escutando Espero que vocês estejam me escutando Porque eu estou me escutando Tá Marinho, eu vou repetir, mas não Olha minha mãe Agora a gente vai ficar aqui Acho que vai terminar aqui o vídeo Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo Já gostou do... 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 do vídeo, né? Tchau 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 Tchau